Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar instalando essa porta aqui e voltante que vocês acompanham até o final do vídeo, beleza? Vamos nessa! Olha pessoal, eu gostaria muito de mostrar para vocês como eu estalei essa porta aqui voltante só que eu peço muitas desculpas para vocês por que o que aconteceu eu estava filmando, instalando essa porta, só que aí eu não percebi, o meu celular acabou a bateria e na hora que eu vi ele apagou todos os vídeos que eu tinha feito mas eu vou mostrar para vocês como ficou, se ajudar eu vou dar as medidas, as dicas certinhas aqui se puder ajudar eu peço desculpas novamente por que não foi de propósito eu queria muito mostrar instalando essa porta, mas infelizmente meu celular me sabotou mas eu vou mostrar para vocês como ficou, eu vou aproximar a câmera aqui e vou mostrar para vocês como ficou essa porta é isso aí aqui pessoal, aqui vai a parte de baixo do pivotante, ele é parafusado na pedra e na porta vou chegar bem pertinho aqui para ver aqui, essa distância aqui, eu deixei 10 cm do batente e aqui em cima aqui a mesma coisa esse filetinho de madeira que tem aqui, é onde a porta encosta ao fechar que é só encostar, ela fecha sozinha, não tem maçaneta aqui eu instalei esse trinco é bem simples, você coloca ele aqui, marca ele, faça primeiro o rebaixo dele depois você fura com a broca para chegar ao limite dele aqui aqui está a mesma coisa que a fechadura a fechadura tem esse sistema aqui que é só encostar, ela fecha sozinha, não tem maçaneta e aqui em baixo aqui a mesma coisa, o outro trinco olha aqui eu coloquei um outro sarrafinho de madeira também, que é para finalizar aqui também é muito fácil, você marca a lingueta da porta e faça um rebaixo e depois fura com a broca até dar o limite todas as três o mesmo processo a porta de madeira maciça o puxador aqui ainda não tem, pois o cliente achou melhor não pôr agora ele vai pintar a casa primeiro e depois instala o puxador é isso aí peço desculpa novamente por não ter filmado o passo a passo mas é uma pequena dica aí de como ficou a porta ela fecha muito fácil é uma porta grande essa porta mede um metro e dez de largura por dois e dez de altura certo? é isso aí pessoal essa é só uma demonstração do que eu fiz hoje infelizmente não deu pra tomar o passo a passo como já disse antes mas tá aí uma pequena dica um pouco do meu trabalho se vocês gostou deixe seu joinha se não gostou pode deixar também seu dislike não tem problema a gente tá aqui e dar cara a tapa pra poder receber críticas e elogios né não é só elogios tem críticas também mas se vocês gostou deixe seu joinha se não for inscrito eu peço gentilmente se inscreva no nosso canal peça força pra gente e até o próximo vídeo se Deus quiser espero que eu conto com vocês gente muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau